E salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Depois daquela missão dificílima, já estou aqui, já na cara da próxima missão, pedindo a conta. Acredito que seja a última missão, pelo que eu entendi aqui da ligação da senhorita... Esqueci o nome dela, mas enfim. Acredito que já seja a última missão. Então, vamos ver. Vamos ver como será. E torcer para entrar, gente, rapidinho, para a gente completar essa missão logo. Era mala. A range de suplementos, a pipe dream, a meditação app, Ainda em beta? É uma calamidade! A gente vai ir para o mundo, é como a gente, a gente vai para o mundo. A gente vai para o mundo. A gente vai para o mundo, é verdade. A gente vai para o mundo. Não tem nada. Mas eu não tenho ninguém. Não tenho nada. Mas eu não tenho ninguém. Mas eu não tenho ninguém. Bem, pelo menos cinco anos depois, nós temos que abrir esse lugar. Tem que ser. Não. Me desculpe. Se eu voltar para a paz, eu me desculpe. Eu desculpe de tudo. Mas, talvez eu possa ajudar você e você, a sua irmã e você, a sua dignidade. E mais. Eu vou oferecer a pergunta mais de 20%. E uma boa relação. E uma boa relação. Mas... você tem que me ajudar. Me ajudar? Me matar meu irmão. Oh, Jesus! Eu não acredito o que eu não estou ouvindo. E você vai manter seus trabalhos. A diamante vai permanecer a diamante. A toda a equipe, até o monsieur. Você manter seus trabalhos, e eu posso tirar isso. Se não, meu irmão vai atacar você novamente. Me matar você, ou destruir esse lugar, e comprar para as peças. Desculpe. Eu sei que não é uma boa forma de fazer o negócio. Não é brincadeira que não é uma boa forma de fazer o negócio. É tudo que eu tenho. Meu irmão está vendendo La Fuente Blanca Rancho. Ok. Então, pensa sobre isso. Eles vão pensar sobre isso. Agora, sai daqui. Sim, sai daqui. Senhoras e senhores, desculpe. O que você acha? Eu não posso fazer isso. Mas talvez você possa, por um monte de dinheiro. Por um monte de dinheiro. Por um monte de dinheiro. Oh! Ice cold, baby! Yeah! Ice cold! Oh, house! Meu carro não o olo dentro, ok? Não, não dá. Os caras estão mais bugados que o batman. E, seja lá como foi, eu sei que essa missão também vai ser difícil, estou sacando já. É óbvio que o cara vai estar cheio de guarda. Eles sabem que você está lá. Mano, se esse maluco me atropelar, eu vou ficar muito bravo. Eu posso até morrer, mas os helicópteros decoupem daí. Sabia, sabia que isso ia acontecer. Tenho certeza. Tchau, tchau. 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 Se o cara não tivesse tão preocupado em me dar carona e atirar nos outros, eu não tinha morrido, tava ali mas não me deu cobertura, adiantou o que? Eu te amo! Amém. 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 Tá vendo, sem gente estrapalhando, dá tudo certo. Mas são uns guarda emprestado mesmo. Vixe, eu não estou enxergando essa câmera, onde ela está? Vamos lá. 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 Cadê o helicóptero? Vamos lá. 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 Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro elétrico que nojo 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 O carro elétrico que nojo